Fala aí, aqui é o Alphoguinho, e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal, dessa vez estou aqui no Rush Rally 2, que é um novo jogo que lançou essa semana mesmo na Google Play, o jogo é pago custa 10 reais, mas eu vou estar deixando logo abaixo, vai estar escrito comprar o jogo, vai estar escrito link da publicação, que você vai ser, vai clicar no link e vai estar encurtado pelo Google, você vai clicar ali e vai para uma publicação na minha página, onde vai ter o APK, por onde eu baixei, porque o primeiro eu testo antes de estar comprando o jogo, e quem fez esse APK para mim foi meu amigo UsoDroid, o canal dele também vai estar aqui nessa, então eu dei uma passada lá e agradeço a ele, então hoje a gente vai estar fazendo uma pequena coisa aqui no game, que é um jogo muito bacana de rally e corrida, então é muito maneiro mesmo, então bora dar um próximo aqui, e let's embora aqui para uma corrida, a gente vai correr aqui no sol, né, então digamos que fica de boa, então bora dar um ir logo aqui, né, tá todas as opções, freio de mão, tudo certinho, já vamos sair aqui, ó, o meu jeitinho é pegar aqui, ó, pelo meio e acelerar, meu carro tem uma ótima potência, ó, do lado esquerdo do Mini Cooper, já tem um carro até com aerofoil, mas vai passando, mano, vem para frente, ó, tem que cuidar para trás, porque atrás vem gente aqui, ó, nossa, não fez a curva, eita, preula, é difícil um pouquinho a gente estar fazendo a curva, digamos assim, do carro, ainda mais do emulador, que eu utilizo um emulador chamado Meno, que é um emulador bem bacana, eu queria estar utilizando outro, porque esse aqui é o que eu utilizo, se não der certo nos outros dois, vem esse aqui, esse aqui acabou dando certo o jogo, não está funcionando no Blue Stakes e nem no Droid 4X, Droid 4X, vamos estar aqui devagarinho, o certo é você não sair aqui do asfalto, porque se um sair, tu já pega a posição dele, o meu carro na reta é o mais rápido de todos, então, então é bom ficar perto deles e na reta eu pegar uma boa distância, porque na curva eu estou ainda aprendendo a fazer a curva certinho, ó, aqui a gente aqui faz uma curvinha, meu carro é bem rapidão mesmo, ó, aqui do lado aqui a gente já ultrapassa esse aqui, ah, vai bater no outro aqui, foi mal, tio, foi mal, o carro aqui da Ford, né, parece pela logo, eu só dei uma reduzida mesmo aqui para conseguir fazer a, caraca, eu já teria levado muita punição só por ter batido nos carros, digamos assim, então essa é uma corrida onde é que tem três voltas, então tem mais uma, depois a última volta, vamos tentar acelerar mais rápido aqui, pelo menos pegar algumas posições, não fui muito bem ali na hora de fazer a curva final, porque senão eu teria ficado em primeira colocação, mas eu não utilizei bem a curva, ali eu saí muito fora, que é aqui, ó, fazer as curvas assim, ó, galera, estilo drift, mano, cê é doido, hein, são seis carros, então eu tô na última colocação, tô malzão, mas logo aqui na frente, ó, tem até uma parte dele ali, tem o modo carreira, tem o modo multiplayer do jogo, que você consegue jogar contra o seu amigo, imagina a escola fazer um campeonatinho, que top seria, e vamos já ultrapassando aqui mais carros, agora vamos tentar fazer aí a volta final muito bem, volta final, vamos aqui no final já, daquela segurada top, não, ninguém bate em mim, bater em mim, ah, caroto me trancou, tio, poxa, maninho, eu tenho que aprender a fazer essa curva aqui, né, três voltam ainda, não aprendi, vamos empurrando mesmo, velho, nós é vida louca, então a gente empurra mesmo, vamos ver que a gente, pelo menos, consegue pegar o pódio aqui, a gente já sai rampando com o nosso pequeno carrinho que parece golzinho, parece golzinho quadrado, até um escorte, aí, ó, já me saindo bem aqui, e já é aqui pela frente, ó, vamos pegando as posições meio na estratégia e na malandragem, já vamos pegando aqui, só falta o outro, já estamos em segundo, ah, não, dobra, dobra, tiozinho, ah, mano, vou ficar em quarto, até em quinta vou ficar, não sei o que deu, não dobrou o carro, né, não sei porquê não dobrou a roda do veículo, estranho, bora mais uma corrida aqui, vamos dar um continuar e bora pra próxima, será que eu vou correr de novo aqui, eu acho que é de novo, bora tentar fazer uma boa posição agora, já que eu aprendi que eu tenho que tá cuidando, que eu tenho que cuidar, aqui na frente tem uma curva muito, mas muito perigosa, e vamos acelerar nosso carro, nosso carro é rápido, é pequenininho, é frágil, mas o motor nosso é potente, aí sim, vamos tentar ver como é que é o certo fazer a curva aqui, ó, o certo dessa curva você reduzir, ó, e fazer assim, ó, pelo menos deu certo, e já vamos pegando aqui a terceira posição, e pegando aqui a segunda, porque, nossa, caralho, o certo não é eu puxar o freio de mão, eu tô puxando o freio de mão na hora de frear, ó, o freio de mão derrapa muito o carro, então o certo é eu tá utilizando o freio, ó, a hora de dar ré, né, que seria, que é muito melhor do que o freio de mão, aí, Boa moleque, é isso aí, vamos tá pegando aqui mais uma posição, esses dois caras tão brigando, e nós já passamos na malandragem mesmo, já pegamos duas posições aí, tem aquelas três na frente, que a gente pode tá ultrapassando agora, porque nosso carro é muito rápido, e nós já vai pegando aqui 100km por hora, na reta final aqui, reta final não, mas reta final da largada, né, ó, aqui vamos devagarinho, fizemos certo a curva, muito bem a curva, e já pegamos a primeira posição aí, somando mais 50 segundos, ou 50, é, 50 segundos, centésimo não é, ou é centésimo, sei lá, ou 0,50, aí, e vamos deixar os caras pra trás, agora é só administrar mesmo, e aí, ó, já ganhamos um bom tempo de diferença, nossa, caraca, o outro se grudou aqui do meu lado, é difícil, vamos tentar empurrar ele aqui, até conseguir um pouquinho me rodar, mas a gente vai, ele conseguiu pegar a posição, o carro dele um pouquinho maior, mas a gente já faz umas curvas na malandragem, a curva é pra direita, então se prevalece pra mim, e meu carro não dobrou, e eu me ferrei, ó, caraca, mano, eu ferrei legal, nossa senhora, meu carro tá todo quebrado, ó, quebrou a roda do meu veículo, cara, mas vamos, vamos jogar novamente aqui, acabou quebrando a roda do meu carro, isso foi o ruim que aconteceu, digamos, vocês viram ali, quebrou a roda do meu carro, não tinha o que que eu fazer, né, na curva ali o cara bateu em mim, aí cabrou danificando o meu carro, coisa muito bacana mesmo que tem, isso eu jogava muito, não sei se você já chegou a pegar essa época do play, que tinha o Fórmula 1, né, o Fórmula 1, que, digamos que quebrava o carro, você podia botar uma opção de quebrar o carro, ó, já danificou a minha roda da frente, né, essas curvas tem que cuidar pra não bater, uma coisa muito bacana mesmo, uma física bem elevada vindo pro celular, ó, o cara bateu ali na minha roda, quase danificou um pouquinho, digamos que lá no Fórmula 1 você podia tá adicionando isso, que era a física no carro, se você batesse alguém, quebrava a roda e você tinha que passar no pit stock, né, pode tá trocando, ó, já tá com problema a minha roda direita, já tá ruim pra tá, e já tá com problema da esquerda, de tanto deu, bateu o carro, então pessoal, vou tá finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra você não tá perdendo os próximos vídeos, e tchau!